Mais agricultores assentados estão com a posse definitiva da terra. É o que revela os dados recordes da reforma agrária de 2017. Segundo o balanço do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização Agrária, o governo federal emitiu mais de 26 mil títulos definitivos de domínio de imóveis. O volume é 10 vezes superior ao da média histórica desde 2003 e supera a soma de todos os títulos emitidos dos últimos 10 anos. No mesmo ano, também houve recorde na emissão de títulos provisórios. Foram emitidos mais de 97 mil títulos que autorizam a exploração provisória do imóvel, número que representa mais do que o dobro que o melhor resultado anterior alcançado em 2010, quando foram concedidos 47 mil títulos. Os números também mostram avanços na concessão de crédito de instalação, que é o recurso destinado para que o beneficiário possa se instalar na nova terra. Foram 97 milhões de reais em 2017. Na infraestrutura, foram investidos 237 milhões de reais em projetos de assentamento. No ano passado, cerca de 4 milhões de famílias conseguiram a declaração de aptidão ao PRONAF, documento de identidade necessário para que o agricultor familiar tenha acesso aos benefícios do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A agricultura familiar representa 74% dos postos de trabalho no meio rural e 38% do valor bruto da produção agropecuária. Para o ministro Padilha, os números refletem a valorização da área social pelo governo, com a mudança na legislação agrária e a modernização do processo de regularização fundiária do país. Nós temos que caminhar na área social do governo com a mesma velocidade ou maior do que estamos caminhando na área econômica. Nossa área econômica está expressa por números que são conhecidos por todos nós, números altamente positivos. Para o ministro, a emissão de títulos terá impacto na redução dos conflitos no campo. 80% do que tem na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. O conflito entre o grande e o pequeno, ou então pode ser até alguém que seja mercador de terras e o pequeno, ele se estabeleceu em razão de ter uma maior valorização do setor. Então, normalmente o problema corre atrás do dinheiro, onde é que está o dinheiro? Então, quanto maior for a valorização e é a valorização, a possibilidade de conflito é maior. Na medida que nós damos o título, dá para o cidadão que está lá sentado, o certificado para ele mostrar, não, agora eu sou proprietário, ou sou quase proprietário no provisório, nós eliminamos a possibilidade do conflito. Esses dados positivos e históricos na reforma agrária poderão ser ainda mais expressivos. O governo adiantou que até o mês de março deste ano, pretende entregar mais de 50 mil títulos definitivos e provisórios. Boa parte deles nas regiões Norte e Nordeste. A meta para 2018, ela será maior, muito maior que 2017. E tem um potencial para não só ser maior que 2017, mas de nós superarmos, na E, então, somando, talvez a soma, somando 17 e 18, nós vamos ter mais entrega do que todas as entregas acontecidas em toda a história da titulação.